Eleições ao governo do estado do Ceará, esse é mais um vídeo da TV Coyote e mais um Giro dos Estados, programa destinado a cobrir as eleições aos governos de todos os estados do país. Bom, gente, eu publiquei um vídeo no dia 4 de abril, em que eu defini as diretrizes para divulgar ou não divulgar pesquisas eleitorais no canal. Esse vídeo se chama Pesquisas Eleitorais São Confiáveis? Como Elas Funcionam? Então, tem uma pesquisa ibope que eu vou divulgar nesse Giro dos Estados, ela se enquadra dentre as pesquisas que eu considero viáveis de divulgação por causa dos métodos utilizados e da transparência que o Instituto deu a esses métodos. Vamos lá então, vamos começar direto pela pesquisa, porque as análises do Ceará vão ser muito focadas na eleição presidencial, vocês vão entender daqui a pouco. O líder é o atual governador do Estado, Camilo Santana, do PT, que tem 64% das intenções de voto. O Camilo Santana sucedeu o Cid Gomes, do Clã Ferreira Gomes, na candidatura de 2014. E em 2014, ele praticamente não venceu. Ele teve um segundo turno muito acirrado com o atual presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, do MDB. Então, uma virada do Camilo Santana, que conseguiu aí se estabelecer bem como governador do Ceará. Logo em seguida, a gente tem um candidato do PSDB. Não só candidato do PSDB, como candidato do Tasso Gereissati, ou seja, outra potência política do Ceará. O candidato general Teofilo, que não é uma pessoa tão conhecida, que entrou agora na política de forma mais incisiva, tem só 4% das intenções de voto, ou seja, 60% menos do que o Camilo Santana. Os demais candidatos, do PSOL, do PSL, do PSTU e do PSO, ficaram todos entre 0% e 2%, 17% vota branco ou nulo e 9% não quis responder às pesquisas. Bom, 3 pontos percentuais de margem de erro, 1.204 eleitores entrevistados em 58 municípios do estado do Ceará, a pesquisa feita entre o dia 13 e 15 de agosto e registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 8.812 de 2018. Você pode conferir no site do TSE. E a gente teve a pesquisa espontânea, aquela pesquisa em que o Instituto não divulga quais são os nomes dos candidatos. O próprio eleitor precisa lembrar e soltar o nome de primeira. Na pesquisa espontânea, Camilo Santana tem 22%, o general Teofilo do PSDB só 1% e os outros candidatos ficaram todos no traço com 0%. 14% de brancos e nulos e não sabe ou não respondeu 56%, um número natural nessa altura do campeonato em pesquisas espontâneas. E o que chama mais atenção? A taxa de rejeição que também foi perguntada pelo Ibope. No geral, existe uma correlação grande entre o nível de conhecimento dos candidatos, ou seja, que fatia da população conhece e não conhece eles, e a taxa de rejeição. Uma pessoa não rejeita quem ela não conhece. No Ceará, o cenário é bem inverso. A gente tem o Ailton Lopes do PSOL, o general Teofilo do PSDB, com 30% de rejeição, o Francisco Gonzaga do PSDU com 29% e o doutor Hélio Góes do PSL e Mikael Tom Carantino do PSOL com 24% de rejeição. Enquanto o atual governador Camilo Santana tem só 17% de rejeição. Um cenário muito tranquilo para o Camilo Santana, para ele ter, inclusive, uma vitória no primeiro turno. E o que chama mais atenção? A gente não teve ainda o início das campanhas eleitorais no rádio e na televisão. A gente sabe que o potencial da campanha em TV e rádio continuar influenciando, apesar de que, numa medida menor por causa do crescimento da internet, é muito grande. O Camilo Santana tem essa coligação. Vou gastar agora um minuto de vídeo para contar. PT, PDT, PP, PSB, PR, PTB, Democratas, PCdoB, PPS, PRP, PV, PMN, PPL, Patriotas, PRTB e PMB. O que deve ter chamado sua atenção aqui? Primeiro, PP, Democratas e PR, partidos do Centrão, que estão a nível federal apoiando o Geraldo Alckmin, rival clássico do PT, do Camilo Santana. Chamou atenção, provavelmente, também, a presença do PRTB, do Levi Fidelis, que está na chapa do Jair Bolsonaro à presidência, com o vice-general Mourão. O PSL do Bolsonaro tem candidato ao governo do Estado. É o Helio Góes. O PRTB não quis se aliar com ele. Chama a atenção, também, o PV, que está com a rede da Marina Silva. E, mais do que tudo, chama a atenção a presença do PDT de Ciro Gomes. Ciro Gomes nasceu em São Paulo, no interior de São Paulo, mas, logo, quando era pequeno, foi para o Ceará, cresceu lá, e sua família tem um poder político no Estado inquestionável. Como eu falei antes, Cid Gomes foi o governador do Ceará antes do Camilo Santana, por dois mandatos seguidos. Cid Gomes está agora na liderança, na candidatura para o Senado Federal. Ciro Gomes foi um candidato muito forte para o governo do Ceará, tanto na sua primeira campanha, tanto na reeleição, e usa os seus feitos no Ceará como grande propaganda de campanha. A nível federal, Ciro Gomes critica ferrenhamente o PT e o ex-presidente Lula em algumas situações, principalmente depois que o PT decidiu, em conluio com o PSB, tentar neutralizar o Ciro Gomes. O PT fez um acordo nacional com o PSB, em que o PT retirava candidaturas em estados em que o PSB tinha grande potencial, e, em troca, o PSB, em vez de apoiar o Ciro, se declarava neutro na campanha. Isso aí foi um prejuízo enorme para o Ciro Gomes, que perdeu o tempo de TV e o fundo eleitoral do PSB na sua campanha. Então, isso, inclusive, pode prejudicar muito o Ciro numa tentativa de conseguir ir para o segundo turno. Mais do que isso também, a aliança do general Teufilo do PSDB tem só dois partidos, PSDB e PROS. Todos os outros candidatos, tirando o Ailton Lopes do pessoal aliado com o PCB, não montaram nenhuma aliança. Isso se reflete no tempo de televisão. 6 minutos e 18 segundos nos dois blocos diários para o Camilo Santana. 606 inserções de 30 segundos. Enquanto o maior que vá, o general Teufilo do PSDB, tem 1 minuto... É Teófilo, só para corrigir, gente. General Teófilo. Eu não tinha anotado com acento aqui. Tem 1 minuto e 55 segundos e 210 inserções. 4, 5 vezes menos que o Camilo Santana. Todos os outros têm aí cerca de 10, 15 segundos e cerca de 15 a 30 inserções por dia. Perto das 606 inserções dos 6 minutos e 18 segundos do Camilo Santana, não é nada. Então, é uma estrada bem pavimentada para o Camilo Santana vencer já no primeiro turno. E vem gerando muita confusão a questão da presidência da República. A gente tem dois candidatos ao Senado pelo Estado do Ceará. Primeiro, o Cid Gomes, ex-governador, obviamente, com apoio do Ciro Gomes. E o candidato à reeleição ao Senado Federal, Eunício Oliveira, atual presidente do Senado. Camilo Santana, nas campanhas, tira várias fotos com o Cid Gomes e também com o Eunício Oliveira. Cid Gomes tira várias fotos com o Eunício Oliveira também. Temos aí a questão que é o Ciro Gomes e o próprio PT a nível nacional. Sempre criticando o Eunício Oliveira. Não tem uma aliança formal do MDB com o Camilo Santana do PT. Isso foi uma preocupação do PT a nível nacional de não passar a impressão de que está se aliando ao MDB, que foi quem liderou todo o processo de impeachment. Mas, ainda assim, informalmente, quem mora no Ceará sabe. A aliança é bem clara para eleger esses dois nomes ao Senado Federal. O PSDB, provavelmente, não vai conseguir eleger ninguém. E a gente teve a pesquisa Presidência da República, feita pelo Ibope também no Estado. Na pesquisa para a Presidência da República, Lula tem 56% das intenções de voto, Ciro Gomes 15%, Bolsonaro 9% e, sem Lula, Ciro Gomes dispara para 39% e pega quase todo o eleitorado do ex-presidente Lula, sobe aí mais de 25% com a saída do Lula. Preocupa muito a situação do Ciro Gomes no Ceará, porque, mesmo no cenário possível, que vai ser o cenário sem Lula, em que entra o Fernando Haddad, o Fernando Haddad nem pontua no Ceará, você tem um sinal de que a força política do Lula no Estado do Ceará consegue ser maior do que a do Ciro. O Ciro Gomes, por exemplo, ganhou no Estado do Ceará no ano de 2002, quando Lula também foi candidato a Presidente da República, no primeiro turno. Então, a gente teve uma eleição interessante em 2002, porque, no geral, o mapa do Brasil é vermelho ou azul. Tivemos dois Estados que diferenciaram. O mapa do Rio de Janeiro ficou com a cor do Antônio Garotinho e o mapa do Ceará ficou com a cor do Ciro Gomes, com o verde da época. Então, foi um cenário bem interessante que a gente pôde observar e, esse ano, se o Lula fosse candidato de novo, Ciro, muito possivelmente, não ia conseguir. Com relação à presença do Lula nas pesquisas, porque também tem gente que vai comentar, eu gravei um vídeo. O Tribunal Superior Eleitoral obriga a presença de todos os candidatos que foram registrados no dia 15 de agosto, data final para registro de candidaturas, a serem perguntados pelos institutos de pesquisa. Não é uma escolha dos institutos. E, mesmo se fosse, traz um entendimento melhor da situação do cenário político atual, mesmo sabendo que o Lula não vai concorrer. Também, para quem aqui defende que o Lula vai concorrer, fiz vídeo já, o vídeo chama tudo sobre a candidatura do Lula, comentando que a grande tendência, observando o histórico dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, histórico de falas para a imprensa, de falas nos autos dos processos e de decisões relacionadas a casos semelhantes a do ex-presidente Lula e a casos referentes ao próprio ex-presidente Lula, sinalizam que a votação vai ser de 7 a 0, unanimidade para a candidatura do Lula ser barrada. Então, praticamente sem chance. Bom, gente, está uma situação bem interessante no Estado. Na cidade de Sobral, o Ciro Gomes, não temos pesquisa, mas, ao que tudo indica, tem uma força política muito grande, mas ele não está conseguindo neutralizar o Lula em outras regiões do interior do Estado e também na região de Fortaleza. Isso está chamando bastante a atenção da campanha nacional do Ciro. E essa aliança com Camilo Santana pode, mais adiante, em debate, ser uma cobrança muito forte. Não só o Ciro, como também é o candidato do PT que vai participar dos debates, que vai ser o Fernando Haddad. O Fernando Haddad, quando entrar como substituto de Lula, vai aparecer em debates e deve ser questionado sobre a aliança do PT com os partidos do Centrão no Estado. O Ceará tem um eleitorado relevante, pegando o parâmetro geral do Nordeste e vai, provavelmente, dizer muito com relação ao resultado desse ano. Um abraço, gente. Um abraço a todo mundo do Ceará. O Estado que mais me assiste, eu nunca comentei isso antes, é proporcionalmente equivalente ao tamanho da população, a maior parte dos espectadores do canal estão no Ceará. Temos, obviamente, um número maior em São Paulo, Rio de Janeiro, mas são Estados com população também bem maior. Então, um grande abraço a todos. Agradeço o apoio ao trabalho. E se é do Estado, comente aqui embaixo com relação ao que você está observando aí nas eleições estaduais. Uma análise diferente e o que você observa também com relação à eleição, à presidência e de como está essa interação entre Camilo Santana e Cid Gomes, essa relação do apoio do Tasso Gereissati ao general Teófilo do PSDB e tudo mais. Um abraço e até a próxima.